Abertura é o novo DJ Já vi que hoje vai ser foda O DJ já garantiu que hoje vai ser surreal Esse baile ficará na memória E mudará todos os seus conceitos sobre funk Quem veio preparado pra curtir até o final Grita aí Grita alto Mostra pra galera O que você preparou pra hoje Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Ela vem na cavalgada Tô tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Puta rara Well shut, seu puto Tô clima Tô clima Tô clima Tô clima Tô clima Juntos Tô clima Tô clima Tô clima Com vocês! Com vocês!